Música Cultura e acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Mais de 4 milhões de reais vão ser investidos para incentivar a produção e a distribuição de livros em braile e audiolivros. A ideia é melhorar o acesso dessas pessoas às bibliotecas. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Esta é uma ação que vem muito ao encontro da promoção da inclusão das pessoas com deficiência. Porque a pessoa com deficiência visual, principalmente, a grande barreira de acesso que ela tem é o acesso à informação. Porque sem o sentido da visão ela não consegue ler a maioria das informações que são passadas em formato escrito. Então é necessário que essas informações estejam em formato acessível. Porque nós temos a convicção que na condição de pessoa com deficiência visual, a inclusão se dará principalmente pelo conhecimento. A biblioteca Dorina Noil, em Itaguatinga, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, oferece cerca de 2.500 livros em braile, mais de 600 audiolivros e uma série de outras atividades, como roda de leitura e aulas de reforço. Música Mas é a única biblioteca pública em braile do Distrito Federal. São atendidas cerca de 40 pessoas com deficiência visual por mês, como Seu Nivaldo Alves, que após um acidente de trabalho perdeu a visão. Depois de aprender a ler em braile, Seu Nivaldo se tornou voluntário e dá aulas para outras pessoas. Hoje, nós temos pessoas que entram aqui, como eu entrei, como vamos dizer, no fundo do túnel. Hoje nós já temos pessoas que já estão estudando, fazendo direito, outras fazendo psicologia. E assim vai. A turma vai tomando aquele gosto. Quando a gente está cego, às vezes muitos se isolam, né? E aqui você resgata, eles são resgatados, essa autoestima deles, e aí eles voltam para a vida, né? Que é isso que é o papel da biblioteca, esse é o grande papel dela. Nós aqui, nós somos uma referência para a vida do cego. Eles voltam a estudar, eles voltam a trabalhar, eles voltam a viver, né? E aí a gente fica assim, é como se cada título que a biblioteca recebe é um troféu para nós, né? É um diploma que a gente sabe que a gente está sendo útil à sociedade. E para que pessoas com deficiência visual tenham acesso ampliado a esse tipo de livro, o Ministério da Cultura lançou dois editais. A primeira ação vai investir R$ 2,7 milhões na melhoria das condições de acessibilidade em dez bibliotecas públicas do país, com equipamentos e softwares de computador e capacitação de pessoal, por exemplo. A outra iniciativa prevê um incentivo à produção e distribuição de livros em braile e audiolivros. O investimento é de R$ 1,5 milhão. No Brasil, estima-se serem lançados anualmente mais de 20 mil novos títulos. E desses, é um percentual muito, muito irrisório que chega em formato acessível para a pessoa cega. Com a ação desses editais, vamos, sem dúvida alguma, ter acervos importantíssimos da nossa história, da nossa cultura, tornados também em formatos acessíveis. Podem concorrer aos editais, entidades privadas sem fins lucrativos ou entidades públicas, como associações e bibliotecas, que desenvolvam projetos para pessoas com deficiência visual ou produção de livros. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, entregou ao presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil o martelo que recebeu das mãos do ministro das Comunicações do Marrocos. Segundo a ministra, o presente foi dado pelo empenho brasileiro em concretizar o Tratado de Marrakech, que permite que obras em braile ou audiolivros possam ser distribuídas sem o pagamento de direitos autorais. O Tratado de Marrakech, que vai possibilitar as obras traduzidas em braile estarem na internet, disponíveis a qualquer pessoa, e que essas obras todas existentes no planeta possam ser traduzidas para braile, sem pagar o direito autoral. O Tratado que será internacional, na medida em que os primeiros 20 países que fizerem a sua legislação de acordo assinarem isso, para que todas as obras possam ser traduzidas para o braile e que as pessoas cegas do nosso país e de outros possam usufruir da grande alegria e do grande prazer que é a leitura. Legenda Adriana Zanotto